O que houve? É a namá. Ela está bem. Foi apenas um susto. Por enquanto, ela precisa ficar em observação para termos a certeza que não houve nenhum ferimento interno, principalmente na cabeça. Pela altura, poderia ter acontecido algo mais grave. Como ela caiu sobre as árvores antes de cair no chão, elas acabaram por amortecer a queda dela. Deixe-me a soz com a minha esposa. Sim, senhor. Se becai. Você fica. Pai. Por favor. Se becai, o que aconteceu? Salomão, é que... Se becai! Se becai, o que aconteceu? Se becai, a sua esposa estava profundamente triste... Gira teu ponto, se becai. Bom, a princípio, o que o soldado me disse é que ela estava tentando tirar a própria vida. Mas quando eu cheguei, ela já estava melhor. Nós conversamos e tudo. O problema foi que quando ela tentou descer, o vestido agarrou e tudo aconteceu. Meu rei, me perdoa. Eu não consegui segurá-la a tempo. Você não tem culpa das atitudes inconsequentes da Namã. Você pode ir, se becai. Salomão, eu sinto muito. Eu sei que o que eu fiz foi muito errado, mas eu preciso te contar o que aconteceu lá. Quando eu ouvi o azar... Você sente muito? Você sente? Calma, Salomão. Calma! Calma, você quase tirou a sua vida e você me pede calma! Eu devia te punir por isso. Essa é a sua atitude, Namã. Ela me envergonha. Até quando eu vou ter que aturar seus rendices? Chega! Chega! Assim que você se recuperar, eu quero que você passe um tempo em amor, aonde você quiser, porque eu não me importo, contanto que seja longe daqui. Seja longe de mim. Você não vai falar nada? Não vai tentar se justificar ou jogar a culpa pra cima de mim, como você sempre fez? Não. Não. Eu acho que se... Se eu tentasse falar alguma coisa, você não ia conseguir compreender o que Deus me mostrou. Se isso tudo não tivesse acontecido, eu... Ai... É difícil, é difícil tentar te explicar, então... Não. Eu não vou rebater. E você tem razão, Salomão. Me perdoa. Eu fui muito inconsequente. Você deve ter mesmo batido a cabeça com força. Gigi Dias. Pai, 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 Amri. É uma mulher inconsequente. Uma mulher richosa. Só quer chamar a atenção, só quer fazer alarde na Jerusalém inteira. Mas o Sebecai disse que foi o vestido que agarrou em se ela o quê? Isso é uma estratégia da insana da sua mãe. Porque é isso que ela é. Maldita hora que eu fui conhecer a Anamá. Maldita. A sua mãe só quer me deixar preocupado. Ela só quer me fazer sentir mal por tudo que tem acontecido, como se ela também não tivesse me deixado irritado. Pai, eu... A sua mãe nunca pensou em você, Rubão. Ela nunca pensou em mim. Ela só pensa nela. No que ela sente, no que ela quer. E pra quê? Tudo pra benefício dela. Também não é assim. Ah, não é assim? Então me fala. Me fala uma única vez em que ela pensou em benefício e o amor por você. Porque te levar pra longe de mim só pra eu não ver o meu filho crescer. Isso é amor? Ou fazer você aprender com um homem que não é o seu pai, que inclusive tentou te matar? Isso é que é amor? Ela não merece ficar com a gente. Ela não merece nada. Na verdade, ela merece, sim. O meu desprezo. Acho que foi por isso que ela tentou tirar a vida, não foi? Ela teve o tempo dela, Rubão. E ela não soube aproveitar. Agora é tarde. Pai, a mãe tá viva! Isso não te diz nada! Não! Antes que tivesse morrido... Tá com dor, mãe? Eu te ajudo. Só um pouquinho, meu amor. Vem. Ai, ai! Tá. Eu vou pedir pra fazer uma infusão e também... Não, 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 não precisa. Fica aqui. Fica aqui. Vem. E aí? O que que foi? Acabei de brigar com o pai. E por acaso você tá se sentindo melhor com isso? É que ele disse coisas horríveis da senhora que não vai nem a pena repetir. Eu só queria que meus pais se dessem. Bem? Só isso. Será que é muito o filho desejar isso? Não, filho. Mas a culpa não é sua. Seu pai mesmo, ele... Ai, ele já me disse outras tantas vezes o quanto que eu fiz mal pra ele. E pra que isso? Isso machuca. É, eu sei. Mas eu... Eu não tiro a razão do seu pai, filho. Eu não fiz mal só pra ele, mas eu fiz pra mim também. E isso acabou respingando em você, meu amor. E olha no que deu. Como estamos hoje. Tudo que tá acontecendo, filho, não passa de uma colheita do que eu e seu pai plantamos. De todas as coisas que eu te ensinei sobre... sobre seus antepassados, sobre Deus, o principal é o que eu entendi só agora. amor. Ai, amor. Nunca. Nunca coloque nada. Nem ninguém. No lugar de Deus. Só ele que deve ser o centro da sua vida e das suas decisões. Não entendi. Ai, meu filho, eu... Eu coloquei o seu pai como a minha razão de viver. Como o centro dos meus pensamentos e deu no que deu. Se eu tivesse entendido que Deus deveria ser o meu primeiro pensamento, eu teria tido atitudes bem diferentes. Como diferentes? Eu teria pedido a direção de Deus pra lidar com... com os meus problemas, com as questões com seu pai. E como Deus nunca erra, eu também não erraria. Entende? Mas agora a senhora pode mudar as coisas, não? No passado, não. Mas o futuro... Especialmente o meu, sim. Podemos entrar? Claro. Depois eu volto pra ver como a senhora tá. Nama, nós ficamos sabendo... Como que você está? Viva. Eu fiz um preparado pra tirar a dor. Ah, obrigada. Foi só um susto, gente. Mais uma das minhas travessuras que eu prometo que nunca mais vai acontecer, eu prometo. Mas isso é o que eu espero. Ficamos preocupadas. Ficamos. Nama... Eu sei que a gente colaborou pra você ir até a Muralha. Me perdoa, Nemset. Me perdoa. Me perdoem. Todas vocês. Ninguém pode ser responsável pela dor ou pela alegria de ninguém. Eu fiz o que eu fiz porque aqui dentro eu não tava bem. Mas agora... Ai... Agora tudo tá mais claro. A minha essência, ela... Ela não pode depender do Salomão me chamar ou de vocês serem sinceras comigo, não. A minha felicidade, ela depende do meu relacionamento com Deus. Tanto é que agora o Salomão tá irritadíssimo comigo e eu... Ai... Eu tô aqui, ó... Super bem. Então você tá bem. É isso. Então foi só um susto. Fica bem. Fica bem.